Os anjos entram nas pessoas? Os espíritos entram, mas os anjos não. Essa é a resposta de alguns cristãos. Os anjos não são espíritos? Sim, eles são espíritos, mas eles entram nas pessoas? Essa é a minha pergunta. Os demônios são anjos? Sim, os demônios são anjos. A Bíblia os chama de anjos. Mateus 25, 41. Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 7. Judas 1, 6. 2 Pedro 2, 4. 1 Coríntios 6, 3. Os demônios são anjos que receberam o nome de demônios por sua rebeldia. Eles são chamados de anjos maus. Lúcifer é um anjo? Sim. Ezequiel 28, 14. Ele deixou de ser anjo por se rebelar contra Deus? Não. Os demônios deixaram de ser chamados de anjos por se rebelar contra Deus? Não. Por que Lúcifer deixaria de ser anjo se os demônios não deixaram de ser? Os anjos entram nas pessoas? Não existe um relato bíblico que confirme essa possibilidade. Que os anjos entram nas pessoas? Você vai fundamentar sua fé no que está escrito? Ou na sua credulidade ou no seu otimismo? Você vai fundamentar sua fé na fantasia, na imaginação ou na razão? Satanás e os demônios são anjos? Sim. Eles entram nas pessoas? Não. Devemos fundamentar nossa fé, nossa esperança no que está escrito. E não naquilo que o pastor acha. Não naquilo que o pastor acredita. Não naquilo que o pastor pensa. Porque o que eu acredito, o que eu acho ou o que eu penso, não fará nenhum sentido diante do juízo final. Não fará nenhum sentido diante de Deus. O que vai prevalecer é o que está escrito. O que é que está escrito.